Xuxa Meneghel expressou sua desaprovação em relação a Baby do Brasil após um episódio polêmico envolvendo a cantora e Ivete Sangalo durante o carnaval em Salvador, Bahia. Durante o bloco Coruja, Baby mencionou ter previsto o apocalipse e Ivete respondeu de maneira a contornar a situação. Após a repercussão do incidente, Xuxa deixou um comentário nas redes sociais do reverendo Caio Fábio de Araújo Filho, revelando sua decepção com a atitude de Baby. Ela destacou que sempre teve carinho pela cantora, mas agora sente que a decepção faz parte do seu nome. Por outro lado, elogiou a postura de Ivete, descrevendo-a como simplesmente linda e educada. Nas redes sociais, os fãs das cantoras se divertiram com a situação, enquanto alguns defenderam um Baby do Brasil, ressaltando sua importância na história do carnaval de Salvador e da música brasileira.